Olha só que coisa linda! Eu ia fazer um, acabei fazendo, gostei tanto, eu fiz um pequeno, acabei fazendo um jogo de cozinha, tudo, uma passadeira e dois tapetes. Muito fácil, rápido, prático, eu vou te dar todas as dicas neste vídeo. Você vai amar como eu amei. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Isaías 25, 1. Leia a Bíblia! Oi, gente linda da internet! A Madola, lá no grupo do Franco Tecidos, viu um desafio e colocou no grupo. E vocês sabem que eu amo desafio. Então, peguei vários retalhos meus e bora fazer o desafio. Separei tudinho. Ó, aqui são os tecidos mais pequenos, aqui são as faixas largas. Eu vou cortar essas faixas coloridas aqui, todas em 6 centímetros, tá? E a minha faixa preta vai ser em 4 centímetros. Pra cortar, eu não vou mostrar pra vocês não, mas eu só tô mostrando pra vocês como eu separei tudinho. Vou cortar bonitinho, depois bora pra máquina. As faixas pretas, eu emendei elas todinhas pra ficar tudo certinho, porque são muitas faixas que eu ia usar, ok? É isso mesmo que você está vendo. Eu cortei tudo na tesoura. Medi, cortei na tesoura, porque eu não queria pegar a máquina. E eram várias coisas, foi bem mais fácil. Separada as tiras de 6 e as tiras de 4 aqui no meio, o que que eu vou fazer? Eu vou unir as duas primeiras. Essas daqui vão ser as duas primeiras tiras que eu vou usar. São as menores também que eu tenho. O ponto da minha máquina está em 2, bem pequenininho. Por isso, eu não preciso dar retrocesso. Porque isso aqui não vai desmanchar nem tão fácil. Bora pegar um paninho da ajuda. Gente, eu acostumei tanto, mas tanto a trabalhar com esse paninho da ajuda. Quando eu não tenho nele aqui, fica complicado. Pra que que serve isso? Nunca a minha linha vai ficar, minha máquina vai ficar sem coisa. Eu quero assim ou eu quero assim? Ah, eu quero assim. Precisa ser certinho agora? Não. Certinho vai ser depois, quando eu aplicar na base. Por enquanto, eu só estou unindo as tiras. E o que que eu vou fazer agora em todas as tiras que eu cortei? Todas elas. Eu vou colocar essa tira preta. Então, essa tira preta aqui, eu vou aplicar em todas as tiras que eu fiz. Deixa eu pegar aqui uma mais clara. Pra vocês. Olha aqui, ó. De um lado só dessa tira, eu vou aplicar a tira de 4 centímetros. Em lugar que eu não cortei a ouro, né? Costura, desenho de máquina. E aqui vai tira sobre tira. Tamanho da tira, pedaço da tira, não me importa. Por quê? Eu tô fazendo tira. Não, isso aqui é um tapete de retalhos. Então, eu só vou costurando aqui. Minha pretensão é fazer um jogo de cozinha. Agora, é emendar tudinho. Minha base tá 45 por 75. Aqui, eu risquei o meio. Lembra aqueles primeiros dois que eu costurei? Ó, virado sempre para dentro. Pro pretinho, eu vou virar a costura. E o que que eu vou fazer? Transformar os dois em um quadrado. Olha lá, só virei bonitinho, olha. E aqui, eu tenho um quadrado, que é por onde eu vou começar, ó. Risca daqui. Ô, tia, cadê a do meio? Tá aqui. Ó, risca aqui, risca aqui. E ele tá bonitinho, um quadrado aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou prespontar aqui, ó. Eu tô querendo deixar todos os pretinhos prespontados. Mas, o que que eu vou fazer? Primeiro, aumentar o ponto da minha máquina pra três. Agora, eu não tenho necessidade mais do ponto tá tão miúdo na hora do presponto. E aí, eu já seguro este trabalho aqui. Beleza, o meu trabalho. Gente, daqui pra frente, é uma coisa simples. Eu deixei tudo que eu costurei aqui, ó, preso. Eu deixei tudo por um lado só, as minhas tiras. Por quê? Porque eu só vou vir aqui, ó, pegar o preto, direito com direito, e prender com o preto. Tirar o excesso. E vir com o próximo. Aqui é o avesso, ó, direito com direito. Vocês vão ver que nessas minhas costuras eu não gosto de ficar cortando linha. Essa linha aqui vai ficar aqui por baixo mesmo. Então, eu só vou acertando aqui. Sempre deixo um pouquinho de sobra de um lado e do outro. Vocês vão ver que eu tô trabalhando com vários tipos de tecido. Isso aqui são tudo sobras de tecido que eu tenho. Tá? Então, são vários tipos de tecido mesmo. Se você quiser continuar prespontando, tudo bem. Eu só fiz nessas duas aqui pra segurar o meio, tá? E daqui pra frente, o que que eu quero fazer? Pegar sempre um estampado com um liso. Isso é o que eu quero, pretendo fazer. Se der certo, bora pra frente. Depois que você faz essa primeira fase aqui, digamos assim, do tapete, o restante é muito simples, prático e rápido de fazer. Você não tem, assim, muitos segredos aqui. Eu tenho vários tapetes no canal, feito dessa forma de faixa. Eu gosto de seguir sentido horário. Tem gente que prende só de um lado, só do outro, só do outro. Também dá certo com esse tipo de tapete. Eu gosto de fazer assim, ó, porque acaba aqui, eu já venho pro próximo. E isso aqui sempre virado para o lado do... De dentro. Pra ele não ficar tortinho aqui. Siga sempre esta regra. E olha como vai ficando. Gente, tô muito grata a vocês que são inscritas aqui no meu canal. Meu, muito, muito, muito obrigado por vocês que me acompanham. Estão sempre aqui. Deixa aí o seu joinha. Deixa um comentário. Eu amo ler os comentários. Isso faz muito bem pra gente. Porque cada vez que nós vamos... Eu não vou dizer assim que eu crio coisas, não. Eu, nesse mundo, nada se cria, tudo se copia. Eu vou pegando de outros canais, canais que vêm de fora. E assim eu vou brincando neste trabalho aqui. Porque isso aqui, pra mim, é um trabalho? É onde eu ganho dinheiro? É. Mas pra mim é uma diversão. É uma terapia. E é muito bom. Ó, pra quem comprou as faixas do franco, este aqui é um ótimo tapete pra você fazer com as suas faixas. Ele fica lindo. E você aproveita muito bem as faixas que vieram. Eu cortei minha faixa com seis centímetros. Mas você corta a faixa do tamanho que você desejar. Não tem problema que a sua faixa é menor ou maior. A largura aqui da faixa. Você só lembra que essa aqui sempre tem que ser menor do que essa. Eu vou nessa pegada de virar o tapete até eu preencher as laterais. Preenchendo as laterais, aí eu vou preencher só um lado. Como aqui, ó. Já veio daqui pra aqui e daqui eu já cheguei na lateral. Aqui, terminando esta parte, aí eu vou só completar o tapete. Completei aqui. Agora eu só vou preencher deste lado e deste lado. E da mesma forma. Trabalhando claro com escuro. Estampado, com liso. Aí você vai brincando com as faixas que você tem. Veja que você não precisa de faixas muito largas, muito grandes, não. Então, aqui é pequeno, aqui é pequeno, mas você tem faixas pequenas também. Aqui, ó, a pontinha que eu tirei lá. Ups, não é assim? Ó, essa aqui é uma pontinha. Que faz a diferença nesse tapete também. Mesmo nessas pontinhas aqui, coloque a sua serviço na mesma sequência. Agora eu vou preencher aqui, preencher do lado de cá e volto com vocês, pra vocês verem o acabamento. Tapete todo pronto. O que que eu sempre faço? Passar uma costura de segurança em volta de todo ele. Depois que eu passo essa costura, é que eu vou cortar tudinho. Agora que eu já tô aqui com o avesso, ó, vou cortar todas as linhas que eu deixei emendada. A parte do direito, eu não tenho preocupação com essas linhas, porque elas estão por debaixo da costura. E vou cortando todas as linhas daqui, pro nosso trabalho ficar lindo. Olha, olha o avesso dele como fica bonito. Eu tô costurando com uma linha no tom do jeans mesmo. E aí vou caçando as linhas que eu deixei por aqui. Porque vocês sabem que eu sou a doida das linhas, né? Não gosto de deixar a linha pro final, não. Fiz. Agora, bora cortar todas as sobras. Eu tenho aqui um viés de 4 centímetros, que vou aplicar nele todo. E aí, estão assistindo as lives do Conversando Entre Linhas? Essa semana teve uma live bem legal e bem explicativa, né? A semana passada, aliás. Vamos nos lembrar que a Wanda tá lá no Rio Grande do Sul, gente. E as coisas não estão fáceis naquela região. Por isso, ela não está fazendo os sorteios, vendendo as rifas. Agora, não dá. Ela não tem como fazer e não entregar. Lá tá parado o correio, essas coisas. Tá muito difícil chegar lá. Levem as suas orações. Clamem a Deus pelo Rio Grande do Sul. Por toda essa tragédia que tá acontecendo lá. Vamos clamar a Deus pelas pessoas, pelas que estão perdidas, por aquelas famílias que estão sem rumo, sem norte. A gente consegue ver nessas horas como o Brasil é solidário. Porque eu mesma tô fazendo campanha na minha igreja pra mandar material pra lá. E aí, bora ajudar aqueles mais necessitados, aqueles que estão com problemas. Mas o que eu posso fazer mais, mais, mais do que isso é clamar a Deus por misericórdia. Eu não sei quais são os propósitos, os desígnios de Deus pra tudo isso que tá acontecendo. Daqui a algum tempo, a gente vai saber. Mas hoje, hoje, eu só tenho a clamar o Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia dessas pessoas que estão sofrendo, que estão em abrigos, com tudo que tá acontecendo. porque em todo lugar existem pessoas boas e pessoas más. Agora, fazer as nossas dobrinhas. Uma, duas dobrinhas pra fazer um debrum bem bonitinho no tapete. Olha quando a gente grava e não olha pelo telefone. Eu não vi que não tava filmando a máquina, o pedal da máquina. Me perdoe. Mas eu só tô passando o viés aí, fazendo a virada do viés, que vocês já sabem como fazer isso. Me perdoe. Vamos ver esse tapete lindo, como ficou, gente. Eu amei. Olha só que coisa mais linda. Madola, obrigada por esse desafio. Eu fiquei chonada. Fiz o jogo todo de cozinha e amei. Você que está me assistindo até agora, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Fica aí no canal. Se você não é nova aqui no canal, se inscreva no canal. Deixa seu joinha. Lídia Dica. Eu estou aqui para dar dicas para vocês. Muito, muito obrigado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.